E nós chegamos aqui sim, deputada, mas não para discutir apenas os direitos das mulheres transexuais e travestis, porque eu não sou apenas uma mulher transexual e travesti, eu sou uma mulher assim como a senhora, queira a senhora ou não, na sociedade, vítima da... a sua opinião não me importa, vítima da violência... E falar realmente da minha preocupação, que cada vez mais as mulheres vão perdendo espaços. Aproveitar essa oportunidade para dizer, por exemplo, que nós, como mulheres, precisamos estar atentas com relação a isso, com todo o respeito a gêneros, com todo o respeito a quem tem a sua escolha, a sua opção sexual, mas cada vez mais a gente vai perdendo espaço. Por exemplo, hoje as mulheres trans, elas já estão entrando na questão do esporte, tomando lugar das mulheres. Também já estão tomando lugar das mulheres nos desfiles que acontecem nas festas agropecuárias. Eu, pelo menos, tenho presenciado várias, onde, ao invés de uma mulher ganhar como rainha daquela festa, quem foi escolhida foi uma mulher trans. Então, me preocupa também em uma discussão como essa que nós estamos tendo aqui, daqui a pouco nós termos cotas em concursos públicos como esse para mulheres trans, e as mulheres cada vez mais ir perdendo seus espaços, não só para os homens, mas também para as mulheres trans. Então, a gente precisa ficar atento e ter cuidado com relação a isso, porque nós precisamos realmente, de fato, defender a mulher, a mulher que tem sua sensibilidade, a mulher que precisa, sim, ser protegida, que biologicamente tem, sim, menos força na hora de uma competição com relação aos homens. E isso que eu estou falando vale também para concursos públicos. Daqui a pouco é aprovado um projeto de lei aqui nessa casa, estabelecendo cota para as mulheres trans, para que elas tenham uma porcentagem de direito às vagas nesses concursos públicos. E aí, cada vez mais, as mulheres estão sendo forçadas e obrigadas a voltarem para dentro das cozinhas. Não que seja uma desonra estar dentro da cozinha, é uma honra para mim, como mulher, como mãe, como esposa. Mas a gente tem que avançar e não regredir. Então, eu fico muito preocupada com o que está acontecendo. Então, assim, não é discriminar, mas mulher é mulher. A mulher biológica, ela não pode ser preterida e nem ser, dividir espaço com mulher trans, seja o que for. Mulher é mulher. A mulher trans, ela, com todo respeito, ela tem que buscar um espaço para ela. Ela tem que buscar uma cota, sei lá o quê, para ela. Mas não ocupar espaço das mulheres. As mulheres já lutaram tanto, com tanta dificuldade, e hoje nós estamos aqui com o exemplo das candidatas da Polícia Militar, sendo preteridas por serem mulheres biológicas. Biológicas. Na hora da prova física, é diferente. Uma mulher, na prova física, não consegue realizar as mesmas atividades físicas que o homem. Não podemos fechar os olhos para isso. Nós temos as nossas limitações biológicas, não as nossas limitações de capacidades mentais, que nós, às vezes, damos até show em relação a isso. Mas temos que respeitar o nosso espaço, presidente. E eu peço para a senhora, às vezes, eu encontro algumas colegas nossas e dizem, olha, fulano é mulher trans. Não, ele é trans. Não é para mim mulher. Mulher é aquela mulher biológica, que passou pela dificuldade de ter que esconder um filho, para não perder uma carreira, que teve a capacidade de passar a noite inteira no hospital e, no outro dia, está cedo no seu serviço porque o seu filho estava no hospital, que sabe o que é a dor de um parto, o que é um problema hormonal, que tem tantas dificuldades na vida para ser reconhecida como uma profissional. Precisamos ter atento, defender a pauta das mulheres, presidente. Defender as mulheres. Porque a nossa história não foi de glamour. A nossa história foi uma história de luta. E eu acho que, nesse momento, nós temos que respeitar, e o que está acontecendo aqui é um exemplo muito claro. Mulher precisa proteger mulheres. Concedo a palavra agora à deputada Erika Hilton. Pelo tempo de liderança, seis minutos, deputada. Obrigada, presidente. Bom, primeiro, eu queria chamar a atenção das mulheres desta comissão para que nós não caiamos no cinismo e nem na desonestidade intelectual. Nós sabemos muito bem o que está colocado na centralidade desse tipo de narrativa e de discurso que quer excluir a mulheridade de mulheres transexuais e travestis. É claro que o conjunto de mulheres da sociedade brasileira tem suas particularidades. Nenhuma de nós, nesta sala, somos iguais, presidente. Nenhuma de nós temos a mesma confusão social, fisiológica, anatômica, porque o espectro de mulheridade, ele é amplo e ele tem que contemplar a diversidade. Então, tentar usar características biológicas para excluir, para desqualificar a mulheridade de mulheres trans e travestis é, sim, transfobia. É, sim, transfobia escrachada. Inclusive, esse discurso biológico já foi utilizado muitas vezes, já disse isso em uma outra oportunidade e vou repetir, para dizer, por exemplo, que mulheres negras não precisam de anestesia no parto, porque as mulheres de verdade são as mulheres brancas, que as mulheres negras, isso, que mulher... É o discurso biológico da exclusão, o discurso biológico do preconceito, o discurso que não leva em consideração qual é o recorte histórico, social, a qual nós, mulheres transexuais e travestis, estamos inseridas na sociedade brasileira. Esta comissão aprovou uma nota de solidariedade a mim, quando um deputado foi extremamente violento e esta comissão tem que chamar para si a responsabilidade de não permitir que falas como essa, mascarada de preocupação com a mulheridade, com mulheres de fato, o que é mulher de fato, para dizer da mulher que pare, para dizer da mulher que menstrua, para dizer da mulher que tem cólica, nós precisamos tripudiar, massacrar, açoitar, violentar o direito de outras mulheres, porque estas mulheres, ao não terem estas práticas biológicas, são menos mulheres, não são vítimas do patriarcado, nossa população vive às margens da sociedade, nós estamos em 2023 e somente nesta legislatura nós conseguimos chegar a esta casa, sabe por que não estávamos aqui agora? Por exatamente discursos como esses, que nos empurram para as mazelas da sociedade, porque a sociedade ainda nos enxerga como menos mulher e ao nos enxergar como menos mulher, também nos enxerga como menos cidadã, cidadã que não merece proteção, cidadãs que não podem estar nos esportes, cidadãs que não podem receber, como a deputada falou, ser consagradas em agremiações e em festivais, nós temos que estar aonde? Nas esquinas de prostituição, nos cárceres, no drogadicídio? Aonde que é o nosso lugar, se também não é aqui discutindo uma agenda de direito a todas as mulheres? A luta das mulheres transexuais e travestis deste país nunca excluíram nenhum tipo de mulher, porque a luta de outras mulheres precisam excluir a nossa existência. Sem contar que nós estamos diante de um cenário que aumenta gradualmente a violência contra nós, e quando parlamentares que foram eleitas pelo povo usam deste espaço de representação para dizer contra a dignidade desta população, o que nós vemos são travestis que têm seus corações arrancados, o que nós vemos são travestis e mulheres transexuais que não conseguem empregos porque não são consideradas dignas do mercado de trabalho, são expulsas de sua casa porque existe um sentimento no parlamento brasileiro que corrobora com a cultura de ódio, de preconceito e de estigma, porque o Supremo Tribunal Federal precisou discutir sobre a proteção destas mulheres, porque este parlamento segue calado, não só calado, porque se seguisse calado seria menos pior, mas segue boferando, segue dizendo asneiras, o tempo inteiro abrindo a boca para dizer aquilo que não conhece, falando em opção sexual, o que tem a ver a identidade de gênero de mulheres transexuais e travestis com orientação sexual, discursos burros, discursos rasos, discursos preconceituosos, discriminatórios, e nós chegamos aqui sim, deputada, mas não para discutir apenas os direitos das mulheres transexuais e travestis, porque eu não sou apenas uma mulher transexual e travesti, eu sou uma mulher assim como a senhora, queira a senhora ou não, na sociedade, a sua opinião não me importa, vítima da violência, do ódio, do estigma, do preconceito, e a senhora terá que aceitar que nós não falaremos só sobre a agenda de direito de mulheres transexuais e travestis, nós temos um projeto para este país, um projeto que inclui todas nós, um projeto de dignidade, um projeto de emancipação, um projeto de vida, um projeto de pertencimento, um projeto de direito, e um projeto que vai na contramão daquilo que é produzido aqui, numa tentativa de parecer proteção de A, grupo A ou grupo Z, quando na verdade não está se preocupada com proteger. As mulheres de verdade, nas palavras da deputada, estão perdendo espaços para as mulheres transexuais e travestis. Que espaços são esses? Porque aonde nós estamos é a pergunta que não se calará. Aonde nós estamos? Que espaços são esses? Quantas deputadas transexuais e travestis nós temos nesta casa? Quantas médicas transexuais e travestis nós temos neste país? Quantas juízas? Quanta advogada? Nós não queremos que nós sejamos retratados porque estão ganhando concurso XYZ. Nós queremos espaços dignos na sociedade. Nós queremos o nosso direito à cidadania. Nós queremos o nosso direito à vida. Nós queremos andar nas ruas com as nossas cabeças erguidas, sem medo de sermos mortas, violentadas, ridicularizadas, estupradas pelo simples fato de sermos quem somos. E discursos violentos, criminosos, discriminatórios como esses que nós não toleraremos. A nossa passagem aqui não será figurativa. Nós temos um propósito, defender a vida de todas as mulheres. Não deixar que nenhuma mulher negra, indígena, com deficiência, do campo, quilombola, nenhuma mulher seja esquecida, seja pisada, seja açoitada. Para que as mulheres avancem, todas nós precisaremos avançar. E este é o nosso compromisso. Então eu peço à mesa, presidente, para que leve em consideração, para que este espaço, já vou concluir, para que este espaço não seja um espaço que aprofunde desigualdade. Para que este espaço não seja um espaço que açoite ainda mais uma parcela vulnerável, precária, miserável da população brasileira. Mas que o parlamento possa se comprometer a garantir uma política de vida, de dignidade, de emancipação e direito a todas as mulheres. Inclusive mulheres transexuais e travestis, que são mulheres como quaisquer outras. E não é o achismo, a opinião de pessoas que sequer sabem o que estão falando, que vão negar isso. Nós não precisamos da legitimidade da opinião de nenhuma deputada nesta casa. A nossa luta é árdua, é histórica e nós avançaremos, queira o ódio, o fascismo e a intolerância ou não. Mas não permitiremos calada que falas de ódio e preconceito seja bosferada pela boca de nenhuma parlamentar nesta comissão ou nesta casa. Muito obrigada, presidente. Obrigado. 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 Obrigado.